Fala, família MPP! Tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcão. E se você já ficou reprovado várias vezes no concurso da PM São Paulo por causa da matemática, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para o concurso da PM São Paulo. É o Netflix MPP. E, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Tudo lindo? Olha aí na telinha. PM São Paulo, como estudar matemática, parte 4. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí no bate-papo se você está fechado com o MPP. A nossa hashtag já viralizou. Qual é a hashtag? Somos todos MPP. Lindão, né? Agora, pessoal, recadinhos de sempre. Antes de começarmos a quebrar as questões, vamos aos recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Zero trauma? Zero, zero? Agora, pessoal, vamos mentalizar coisas positivas. Tire a negatividade da sua cabeça. Sempre que você for estudar matemática, cara, comece sempre dessa forma. Mentalizando coisas positivas. Repita aí na sua casa o que eu vou falar. Toda conquista começa com a vontade de vencer. Aí você vai mentalizar. Mentalizando mesmo. Toda conquista, você vai falar isso com força. Toda conquista começa com a vontade de vencer. Com a vontade, com a decisão de vencer. E você decidiu hoje que você vai vencer. Então, repita aí na sua casa. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu não vou ficar reprovado novamente por causa da matemática. Eu vou seguir o método MPP. Vou fazer tudo certinho. Vou fazer o meu papel. E no final, eu vou conseguir a minha vaga. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, antes, sempre, antes de você começar a estudar matemática, mentalize coisas positivas. Beleza? Essa é a dica de hoje. A dica do Marcão. Beleza? Coisas positivas. Agora, que mentalizamos coisas positivas, a energia está lá em cima. O de sempre. Aqui, ó. Caneta e papel na mão. E vamos lá. Vamos brincar com a matemática. É hoje que a UNESP pagou mal que ela te fez. É hoje que a UNESP pagou mal que ela te fez. Olha o hit aí. Virou hit, né? Essa musiquinha. E a gente vai cantar sempre isso para a UNESP. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Iniciando a nossa aulinha. Vamos lá. Primeiro passo é marcar as informações principais do probleminha. É o método dos 50. Só com essas informações, temos 50% da questão. Então, vamos lá. Em um terreno... Perdão. Retangular, com área de 294 metros quadrados, foi isolada uma região R, restando uma região quadrada Q, de lado igual a X metros, conforme a figura. A área da região R é igual... Então, vamos lá, pessoal. Questãozinha bem tranquila. Qual é a jogada? Quadrado. Qual é a principal característica do quadrado? Todo quadrado, ele possui o quê? Quatro lados iguais. Então, se um lado é X, se esse lado aqui vale X, esse lado também vale X. Esse aqui também vale X e esse aqui também vale X. Ou seja, os quatro lados iguais. Característica básica aí do quadrado. Legal, 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 legal. Eu tenho toque. Então, tem que estar todo mundo igual. Vou colocar esse X aqui dentro também. Então, o lado do quadrado vale X. Beleza. Qual é a jogada, pessoal? Volta lá na questão. Ele fala que o terreno é retangular. E a área é igual a 294. Pô, goiabada. Acabou. Tudo lindo. Pô, se a área é 294, qual é a formulazinha que determina a área do retângulo? Vamos lá. Base, ó, base vezes altura. ou comprimento vezes largura. Então, pessoal, eu já vou achar o valor de X. A área do retângulo vai ser base vezes altura. Ou seja, 21 vezes X. Então, 21 vezes X tem que ser igual a 294, que é o valor que ele está falando na questão da área do terreno retangular. Vamos lá. Fazendo essa continha aqui, ó, está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 294 dividido por 21. Fazendo essa continha, nós encontramos o valor de X. De uma forma muito tranquila. Então, engole o choro e mete bronca. 294 dividido por 21. Vai dar 1. 1 vezes 21, 21. Para 29. Está faltando 8. Zero trauma. Abaixo 4. 84 dividido por 21 vai dar 4. E resto, 0. Então, pessoal, de uma forma muito tranquila, a gente, né, nós encontramos aí o valor do X. Aí, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do X, eu vou colocar o 14. Ó. Opa. É o inimigo agindo. 14. 14. 14. 14. Lembrando, ele está pedindo, ó, olha aqui embaixo, ele está pedindo a área da região R. Falta achar o quê? A base, né? A altura a gente já tem, que é 14. Falta achar a base. Então, pessoal, quanto vale a base desse retângulo R? Pô, Marcão, o valor é 7. Por que que é 7? Pensa comigo, ó. Tudo, tudo vale 21. Aquele pedacinho ali é 14. Então, a base do retângulo R seria 21 menos 14, que vai dar 7. Agora, vamos dar o fatality, né? Vou colocar até aqui em cima. Área do retângulo R. Área do retângulo R, né? Vai ser base, ó, tranquilão, base, que é 7, vezes a altura, que é 14. Isso aí vai dar 98, não é isso? 98 metros quadrados. Deixa eu ver se cortou. Não, né? Não cortou nada. Apareceu ali. Gabarito, letra E, de eu vou passar na PM São Paulo. Então, o probleminha típico, né? De PM São Paulo, né? Sempre cai uma questão diária e você não pode errar. Legal? Passamos aí para a próxima questão. Próxima questão, pessoal, um probleminha. Vamos lá? para assistir uma peça de teatro infantil, crianças pagam a metade do valor pago por um adulto. três adultos e cinco crianças pagam ao todo R$165. cinco adultos e três crianças pagam ao todo. Então, pessoal, vamos passar para a linguagem matemática. O que seria passar para a linguagem matemática? Equacionar. Beleza? Então, qual é a primeira equação que a gente vai formar aqui? Vamos voltar lá no probleminha. Eu tenho toque, cara. Eu tenho toque. Meu Deus. Nunca sai retinho de primeira. Poxa, eu vou treinar isso daqui, cara. Eu tenho toque. Ainda ficou meio torto, mas eu vou fingir que está reto. Legal? Vamos lá, pessoal. Muita loucura, né? Matemática, cara. Matemática é assim. A gente tem que brincar. A gente tem que sorrir. Alegria. Vamos lá. Simbora. Voltamos aqui. Vamos lá, pessoal. Preste atenção nisso aqui. Crianças pagam metade do valor pago por um adulto. Então, se a criança paga a metade do adulto, é correto dizer que o adulto paga o dobro da criança. Sim ou não? Se a criança paga a metade, vamos lá, respira. 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 A criança paga a metade. Em outras palavras, o adulto paga o dobro das crianças. Beleza? Então, A é igual a 2C. Beleza? A é igual a 2C. Beleza? Se a criança paga a metade, raciocina comigo. O adulto paga o dobro. Está aí a nossa primeira equação. Próxima equação que a gente vai formar. Está aqui. Três adultos e cinco crianças pagam R$165. Aí é só traduzir para a linguagem matemática. Já está ali bonitinho. Três adultos mais cinco crianças pagam quanto? R$165. Está aqui. O meu sistema de equações. Só que esse sistema de equações, pessoal, já deixou a gente aí de cara para o gol. Já estamos, melhor dizendo, de cara para o gol. Porque já temos uma letra isolada. A é igual a 2C. Se A é igual a 2C, aonde tem o A na de baixo, eu vou substituir e vou colocar o 2C. Já está tudo ali montadinho. Você não precisa fazer nada. Então, vamos substituir o valor na de baixo. Vamos lá. 3A. Então, aonde tem A, perdão, eu coloco 2C. Pô, está calor aqui, cara. Espera aí. Vamos lá. Está calor. Então, simbora. Aonde tem A, eu coloco 2C. Eu vou substituir. Mais 5C. Isso é igual a 165. 6 mais 5 é igual a 165. Então, aqui já deixou a gente de cara para o gol. Não é só substituir. Então, simbora. 6 mais 5, 11, né? 11C igual a 1,65. Legal. Zero trauma. Seguimos com a continha. C vai ser igual a 1,65 dividido por 11. 1,65 dividido por 11 vai dar 15. Legal, legal, legal. 1,65 dividido por 11 vai dar 15. Então, esse foi o valor que cada criança pagou. Se as crianças pagaram 15 reais, pergunto aos senhores. Qual foi o valor pago pelos adultos? Coloca aí no bate-papo para mim. Por favor. Vou dar uma olhada aqui no meu retorno. Tudo lindo. E vou molhar a palavra. Então, se a criança pagou 15, o adulto pagou 30. É o dobro. Só substituir lá na equação. Não é isso? 2 vezes 15 vai dar 30. Deixa eu ver se cortou ou não. Beleza. Só que ele está pedindo o seguinte. O dobro... Estou com um pigarrozinho aqui. Safado. Ele está perguntando o seguinte. O valor pago por 5 adultos e 3 crianças. Vou fazer até aqui em cima. Vamos lá. 5 adultos. Vai ser 5. vezes 30. Isso aí vai dar 150. Legal? 3 crianças. Vai ser 3 vezes 15. Isso aí vai dar 45. Agora eu vou somar. 150. Mais 45. Vai dar 1. 9. 5. 5. Legal? Cabarito. Letra B de bola. Então, probleminha de equações do primeiro grau. Também é um assunto que sempre cai na PM. E você não pode dar mole. Beleza? Esse daí, ficamos de cara pro gol. Porque ele já deu pra gente a letra isolada. Então, sempre que ele der a letra isolada, sempre que o probleminha fornecer isso pra gente, cara, já corre pro abraço. É só você substituir. Deu a letra isolada, o A não tá isolado? O A, ele tá isolado. Então, sempre que acontecer isso, corre pro abraço. Por quê? É só substituir. No lugar do A, a gente vai colocar 2C. Isolou na de cima, substitui na de baixo. A ideia é essa. Tá isolado na de cima, isolou na de cima, com certeza você vai substituir na de baixo. Legal? Marcamos aí a opção correta. Simbora. Olha aí, pessoal. Probleminha clássico, hein? Eu quero ver se você acompanha, a galera que acompanha aí o MPP, eu vou fazendo a leitura e eu já quero saber qual é o assunto dessa questão. Só na leitura, vamos ver se você tá ligado, se você tá acompanhando as lives, as estreias do MPP. Cara, essa questãozinha aqui é muito batida. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura e eu quero que você já coloque aí no bate-papo o assunto. Vamos lá. Uma lei que trata a respeito de serviços de manutenção em determinado município instituiu que, a cada dois anos, devem ser realizados serviços de manutenção em todas as escolas municipais. A cada três anos, devem ser realizados serviços de manutenção em todas as praças públicas. Em 2018, será a primeira vez em que esses três serviços de manutenção serão realizados no mesmo ano. Se essa lei for obedecida, o número total de vezes em que esses três serviços de manutenção serão realizados em um mesmo ano, até, até 2045 será. Então, pessoal, com certeza você já colocou aí que é um probleminha de MMC. Marcão, como é que eu sei que o probleminha é de MMC? Pô, palavras-chave, né? Ideias, né? Todo probleminha de MMC traz uma ideia de que vai acontecer novamente. Essa é a ideia chave, de que vai acontecer novamente. E outra coisa que acontece nesse tipo de problema, nesses probleminhas, a ideia de período. Um acontece a cada dois anos, o outro acontece a cada três anos. Então, pessoal, a soma dessas duas ideias, né, já tem que refletir na tua cabeça o seguinte. MMC. Cara, apareceu a ideia de período. Apareceu a ideia de que vai acontecer novamente. Ó, já tem que estar na tua cabeça o quê? Probleminha de MMC. Legal? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai passar tudo para meses, né? Tem que estar tudo na mesma unidade, né? Então, dois anos, ó, zero trauma. Dois anos, 24 meses. Três anos, 36 meses. Então, tirando o MMC entre os caras. Vou tirar o MMC entre 24. Trinta e seis e dezoito, não é isso? Aí, vamos lá. Por dois, vai dar doze. Vai dar dezoito. Vai dar nove. Por dois, vai dar seis. Vai dar nove. Vai dar nove. Por dois, vai dar três. Vai dar nove. Vai dar nove. Dá por dois? Não. Por três. Vai dar um. Vai dar três. Vai dar três. E por três, novamente. Vai dar um. Vai dar um. Vai dar um. Aí, é a hora de parar. Todo mundo igual a um. É a hora de parar. Então, fazendo o produtinho aqui, ó. Vai dar oito vezes nove. Setenta e dois. Então, pessoal. A cada setenta e dois meses, né? Os serviços vão acontecer, né? Simultaneamente. Os serviços de manutenção. Mas, vamos lá. O que ele está querendo nessa questão? A primeira vez aconteceu em 2018. Então, vou colocar aqui. A primeira vez aconteceu em 2018. Ele está perguntando o seguinte. Quantas vezes isso vai acontecer até 2045? Vamos lá. Setenta e dois meses, equivale a seis anos. Sim ou não? Então, a cada seis anos, a manutenção vai acontecer. Simultaneamente, nesses três lugares, né? Na escola, nas ruas e avenidas e nas praças públicas. Então, 2018 foi a primeira vez. Qual vai ser a próxima vez? 2018 mais seis? Vai dar dois mil e vinte e quatro. Então, dois mil e vinte e quatro seria a segunda vez. Mais seis, ó. É de seis em seis anos. A simultaneidade é de seis em seis anos. Então, a próxima vez. Dois mil e trinta. Então, a terceira vez aconteceria em dois mil e trinta. Mais seis. Dois mil e trinta e seis. Seria a quarta vez. Olha aí, lembrando. A gente tem que ver até dois mil e quarenta e cinco. Passou de dois mil e quarenta e cinco, a gente não conta mais. Vamos lá. Mais seis vai dar dois mil e quarenta e dois. Não é isso? Mais seis daria dois mil e quarenta e oito. Aí já não serve mais. Por quê? É até dois mil e quarenta e cinco. Então, até dois mil e quarenta e cinco, aconteceu quantas vezes? Cinco. Então, não cortou nada, né? Graças a Deus. Gabarito, letra, bravo. Questãozinha legal, né? De MMC. Então, pessoal, são gatilhos. Você vai olhando a questão e já tem informações ali que você já consegue identificar qual é o assunto. Pô, ideia de período. Pô, ideia de que vai acontecer novamente. Cara, probleminha de MMC. Então, pessoal, esse é o método do MPP. Não acabou a aula ainda, não. A gente só está conversando, né? Para relaxar um pouquinho. Lembre-se, matemática, quando você estudar matemática, tem que ser prazeroso, né? Ah, acaba logo essa aula, não sei o quê. Cara, tira isso da tua cabeça. E lembre-se, toda conquista começa com a decisão de vencer. E hoje, qual foi o trato que nós tivemos? Hoje, você tomou essa decisão. E repete na sua casa. Eu vou vencer. Existe uma saída, pessoal. O método do MPP é um método que já está confirmado. Já ajudou milhares e milhares de pessoas como você. Como você, nessa mesma situação que você está aí. A serem aprovadas em diversos concursos. E área de segurança pública, cara, modéstia a paz. Modéstia parte, brincamos. É só você procurar aí. Pode procurar aí. PM Pernambuco, aprovamos em massa. PM Ceará, no último concurso, aprovamos em massa. PM São Paulo, nem se fala. Então, a gente já sabe o caminho. O que tem que ser feito. Lá no nosso curso teórico, nós já te damos o caminho. Deixamos, literalmente, literalmente vocês, de cara para o gol. Porque o método do MPP é isso aí. Só você lendo a questão, caramba, ideia de período. Ideia de que vai acontecer novamente. Pô, Marcão e Renato falaram isso. Pô, o probleminha é de MMC. Então, você já sinaliza, já identifica. E faz a questão, ó. Muito rápido. Essa é a ideia do método, ó. Tempo. Você tem que ganhar tempo na sua prova. O seu bem mais precioso no concurso é o tempo. É o tempo. Você não pode levar seis a oito minutos para resolver uma questão. E o método do MPP, ele veio para quebrar isso. Para trazer o quê? Agilidade. Para você não ficar de quiri, quiri e corococó com a questão. E para mostrar para vocês que estamos no caminho certo. E que estamos transformando vidas. Está aqui, ó. Olha o depoimento da nossa amiga Rebeca. Eu até repeti esse depoimento porque eu achei sensacional. Então, quando eu gosto de uma coisa, eu fico até... Renato até fala. Pô, cara. Tu cisma com uma coisa, é, cara. Eu me emociono. Eu entro na vida ali. É como se eu estivesse ali com vocês. Tá? Então, olha rapidamente esse depoimento. Estou escrevendo para dizer que eu gabaritei... Olha só. A prova de matemática do concurso de auxiliar de promotoria do MPP São Paulo. Não estou nem acreditando. Não estou nem acreditando. Pois eu sempre fui bem fraco em matemática. E também dizia que odiava a matéria. A ponto de ter quase zerado o concurso do TJ 2017. Agora, olha a mudança. Agora, com o método MPP, comecei a entender super bem e estou até gostando da coisa. Agradeço muito ao ótimo trabalho de vocês. Me ajudou mesmo. Obrigada e muito sucesso para vocês. Rebeca Figueira de Melo. Pessoal, é isso aí que nós recebemos diariamente em forma de depoimento que mostra que estamos no caminho certo. Então, pessoal, apenas siga o método. Se você seguir nossas orientações, tudo o que nós falamos, cara, você vai ser aprovado. E o sonho vai se tornar realidade. Legal? Beleza? Então, esse bate-papo na aula é para descontrair, é para relaxar, é para você ver que tem possibilidade de mudar, da gente virar esse jogo. Você não vai ser mais reprovado em nenhum concurso por causa da matemática. Estamos juntos com vocês até o final. Vamos lá, para a gente finalizar. Em certo reservatório, dois terços do volume de água correspondem a 120 litros. Portanto, três meios do volume de água desse mesmo reservatório corresponde. Então, pessoal, essa daí também veio de graça. O que ele está falando para a gente ali? Vamos lá. Dois terços do volume corresponde a 120 litros. Então, dois terços equivale, é igual a 120 litros. Se você não sabe, anota aí. Caneta e papel na mão. A luz chegou. Você está saindo das trevas. Não precisa usar x, não precisa equacionar, não precisa usar nada. Pega a visão. Pessoal, apareceu igual, encontra o total. Apareceu igual, encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Simples assim. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Com o tempo, com a prática, você vai fazer isso daí mentalmente. Estou te dando poderes. Vamos lá. Total. 120 dividido por 2 vai dar 60. 60 vezes 3 vai dar 180. Legal? Então, o volume total desse reservatório é de 180 litros. Só que ele está querendo 3 meios do volume. Ou seja, vai dar mais de 180. Ele quer 3 meios. Vai dar mais de 180. Então, D da dor, multiplicou. Então, o que o probleminha está pedindo? 3 meios do volume. Então, 3 meios de quanto? De 60. Como é que a gente vai fazer essa quantia aí? Vai simplificar. Pou. Pou. Simplifiquei. 60. Opa, 60 não, né? Que loucura. É o inimigo agindo. Vamos lá. 3 meios do volume. 3 meios de 180. Caramba. É o inimigo agindo no final da aula. Simbora. Vamos lá. Simbora. Simplificando. Pou. Pou. 180 por 2. Vai dar 90. É isso? 3 vezes 90. 270 litros. Olhando lá as opções. Gabarito. Letra A. Ah, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito. É isso aí, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado pela sua presença. Hoje foi a primeira aulinha da Escola MPP. Já vamos trocar uma ideia sobre a escola. Você conhece a Escola MPP? Hoje foi a nossa primeira aulinha. Mas antes de falar da escola, vamos lá. Vou ser bem rápido aqui com as informações. Eu sei que você fica louco para ir embora. Mas segura a onda que eu tenho algumas informações aqui bem bacanas para vocês. A primeira delas é sobre o curso da PM São Paulo. É o curso, nosso curso específico para soldado. Esse curso, pessoal, ele está bem bacana. Por quê? Além do curso teórico, de acordo com o último edital, focado na BUNESP, temos quatro bônus. E eu não preciso nem falar para você que a antecipação aos estudos, ela vai fazer toda a diferença lá na frente. Isso vai passar, esse momento, essa doença aí, essa coisa louca que está acontecendo com o mundo. Isso vai passar. E quando isso passar, pessoal, vai acontecer um concurso atrás do outro. E você tem que estar muito preparado. Porque as pessoas estão estudando. Porque vai chegar a oportunidade. E o erro, na maioria dos alunos, é deixar para estudar na véspera do concurso. É só quando sai o edital do concurso. Tem uma galera que passa? Sim. Tem uma galera que passa, só que é a minoria. Então, você que tem dificuldade, você que já tem um histórico escolar ruim, você tem que começar os seus estudos o quanto antes. E o nosso curso vai te dar toda essa base. Temos lá um curso de nivelamento, o passo a passo. E com certeza, se você seguir todas as nossas orientações, você vai decolar. Então, quer ter mais informações? Clica aqui no link do curso. O Júnior vai colocar aqui o link do curso. Ou fale diretamente com ele, através do seu WhatsApp. Então, quer ter mais informações? Fale com o Júnior. Ele está aqui como nosso colaborador. Ele vai tirar todas as suas dúvidas. E agora, eu vou falar aqui das minhas redes sociais. Você quer trocar uma ideia comigo? Vai lá, que a gente bate um papinho. Ah, Marcão, você ainda não me respondeu. Calma. Calma, que eu vou te responder. Pode ter certeza disso. Beleza? Porque é muita gente. Mas, segura a onda que eu vou te responder. Legal? Está aqui. Falei das redes sociais. Agora, eu vou falar da escola MPP. Rapidamente. Então, pessoal. Se você tem um sonho de ser policial militar do Estado de São Paulo, e se você quer somente fazer esse concurso, eu te aconselho a comprar o curso específico. Beleza? Agora, se você está se preparando para diversos concursos e quer fazer um investimento único, aí eu vou te indicar a escola. Beleza? E a escola tem um porém. Já indo direto ao ponto. A escola é o nosso curso mais acessível. É o nosso curso mais acessível. devido a relatos de diversas pessoas que, ah, Marcão, gostaria de estudar com vocês. Várias pessoas. Mas, pela falta de grana ou pelo valor do curso, a gente não consegue. Então, vários relatos. Recebemos aqui vários relatos de pessoas reclamando que gostariam de estudar com a gente, mas, devido ao preço, ao momento difícil do país, por isso praticamente se tornava uma coisa impossível. Cara, é impossível estudar com vocês. Eu gosto muito do trabalho, mas é impossível. Não tenho condições. Então, pessoal, isso nos incomodava muito. Na verdade, nos incomoda até hoje. E, pensando nisso, lançamos a escola, que é o nosso curso, que vai do básico ao avançado. A ideia aqui é aquela da matemática para iniciantes. Pegar ali gotinhas do saber e ir crescendo com o curso. Realmente, para você ter uma base boa em matemática e não dar mole na sua prova. O módulo, a nossa escola, ela é dividida em quatro módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, e módulo 4. Para você saber a programação de cada módulo, é só você clicar no link que o Júnior vai colocar aí para vocês, no bate-papo. Está aqui na descrição, mas eu vou pedir para ele colocar aí, no bate-papo. Você, clicando nesse link, você terá acesso a todas as informações da escola. Eu falei aqui de uma forma superficial. E você terá acesso à programação. Beleza? Toda a nossa programação. E hoje foi a nossa primeira aula. Qual é o diferencial da escola, pessoal? É que as aulas são gravadas ao vivo aqui no YouTube. Deixamos essa aula disponível por 24 horas e depois tiramos essa aula do ar. Mas somente o aluno que adquiriu o curso terá acesso às aulas. Obviamente, às aulas. Essa aula que a gente vai tirar vai estar lá no seu curso. E, além da aula, você terá acesso ao material em PDF, à resolução das questões em PDF. Você vai ter o material e vai ter as resoluções. Quando eu falo em resoluções, é o material com tudo o que nós escrevemos, com todas as anotações. E, além das anotações e do material, o principal é o simulado interativo. O aluno que comprar o módulo, a escola, ele vai ter acesso a um simulado interativo que vai retratar a realidade da prova. Vai ter um temporizador, você vai ter o percentual de acertos. É muito legal, porque você vive aquela adrenalina da prova. Então, treinamento real. Treino duro, jogo fácil. Além de ter acesso a tudo, a todo o método MPP. Então, pessoal, é um curso que realmente fizemos, resumindo, para que todos tenham acesso. O valor do curso, se eu não me engano, é R$ 57,00. À vista, ou R$ 12,00 de 5,00 e pouco. R$ 5,00 por mês. Cara, é um investimento que realmente é um investimento mínimo que você vai estar fazendo para ter acesso a um ensino de qualidade. Beleza? Eu não lembro muito bem o valor, mas é alguma coisa, é R$ 5,00 e pouco por mês. Você vai pagar R$ 5,00 e pouco por mês para ter acesso a tudo isso. Então, é a hora de você refletir. Agora, a questão financeira, na minha opinião, não é mais um problema. Beleza? Agora, Marcão, está ruim, está difícil, se não tem condição. Então, você vai ter direito também de assistir a aula. Só que deixamos a aula por 24 horas. Legal? Recadinho dado. Já falei aqui da escola. E agora, vamos à nossa mensagem para finalizar a nossa aula. Olha aqui. Voltei com essa mensagem. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Então, pessoal, vamos lutar até o fim. Vamos lutar até o fim. E repita, sempre que você for estudar, toda conquista começa com a decisão de vencer. Aí você vai repetir várias vezes. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Beleza? cola aí na sua casa fotos de policiais fardados, o carro da polícia, para você começar a mentalizar aquilo ali na sua cabeça. Caraca, eu sou o policial. Você já vai começar a mentalizar aquilo ali. E eu tenho certeza que se você seguir, repetindo, tudo o que falamos, no final, vai dar tudo certo. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Um forte abraço, uma boa noite e siga-nos nas nossas redes sociais e acompanhe toda a nossa programação. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um abraço. Valeu! Entrando.